Palavra e Viola Provérbios capítulo 11, versículo 1 Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Com este provérbio do dia, eu dou as boas-vindas para você a mais uma edição do programa Palavra e Viola. Seus minutinhos de fé e esperança ao som da Viola Caipira, aqui na tela da IPPTV, a sua nossa TV missionária. A TV da grande igreja missionária do Brasil. E é sobre tudo isso que nós vamos falar palavra a palavra de Deus e muita música, muitos louvores ao som da Viola Caipira. Aproveita então, já deixa o seu like, curta este nosso vídeo para que o YouTube vá impulsionando cada vez mais os nossos programas. E compartilhe aí com o pessoal, é só clicar no botãozinho compartilhar e no joinha para deixar o seu like. Para ficar tudo bem já desde o início do programa Palavra e Viola. Daqui a pouquinho tem o pastor Erival Dias Casimiro. Nós vamos juntamente com ele meditar nas promessas de Deus. Também tem a continuação da História do Cristianismo, a série documental produzida pela IPPTV. Tem também as digitais de Deus e você que mandou a sua foto vai ter ela exibida hoje aqui no Palavra e Viola. Mas antes disso, tem muita música para a gente louvar a Deus. Vamos lá! Os anos 1500 já passaram muito tempo pensando em sua fé Um homem da Alemanha que não fazia barrenha nos mostrou como é que é E ao som dessa viola vão contar essa história Sem segredo, sem mistério O seu nome é conhecido em todo mundo sabido Quem foi Martinho Lutero? Na frente da sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses Ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses Levou o seu louro, fez bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado Sofrendo perseguição, não desistiu da missão O Deus era enviado São pontos vou dizer, pra você já entender, como pensa o reformado Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré Que nos livra do pecado Só a malada de Deus que é nosso manual E por Ele inspirada Somente a Ele a glória Dele vem nossa vitória Que não pode ser tirada Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte A razão de todo ser Pela sua morte, triste lágrimas não mais existem Dele vem todo vencer E em todo transe agudo Deus é o nosso escudo Nosso amparo e fortaleza Nossa força nada faz Mas Deus socorro nos traz Ele é nossa certeza E durante as gravações do Palavra e Viola A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram Arroba Vitor Quevedo Pra saber O que você tá achando das nossas edições Do Palavra e Viola E nós recebemos muitos comentários Eu queria mandar um abraço aqui Para o querido irmão Antônio Carlos Batista Que mandou a seguinte mensagem Parabéns, sucesso, que Deus abençoe sempre a sua vida Abraços Abraço pra você, Deus abençoe também O Antônio Devats Parabéns, muito sucesso Também a nossa irmã Eliana Soares Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida Muito bom ouvir seus louvores Muito obrigado, minha irmã O Tiago da Érica Deus é bom em todo o tempo Deus é bom É isso daí, uma canção Muito cantada aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros também Bondade de Deus Tem esses dizeres O Luciano André Oliveira O verdadeiro louvor é expresso com as raízes da terra Viola, no caso Coisa boa Obrigado, Luciano Tamo junto Deixa eu ver mais quem mandou mensagem para a gente O Fabiano Terra Deus é fiel Muito bom a sua iniciativa Tudo para a honra do nosso Deus É isso daí mesmo Palavra e Viola está aqui Para glorificar o nome do nosso Deus E ó Se você tem um Instagram Já segue o meu perfil Arroba Vitor Quevedo Porque na próxima gravação A gente vai abrir uma caixinha de perguntas Para mandar um abraço para você também Você que está sempre ligado no programa Palavra e Viola E a gente continua contando a história do cristianismo para você Aqui no Palavra e Viola Alô, Roberto Quirino Com você, meu irmão Vamos ao passo a 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 Renascença, movimento cultural, artístico, que buscava beber agora na fonte novamente lá dos gregos. Então era uma volta aos valores clássicos e eles tinham críticas ferrenhas à igreja. Eram católicos, eram religiosos, mas criticavam a igreja. E você tem outro movimento que é o humanismo, que é um movimento fundamentalmente literário e que tem um ponto muito importante. Eles voltaram a estudar os gregos, voltavam a estudar a língua grega. E aí eu pergunto, qual é o texto mais famoso em grego? O Novo Testamento. Então você pega, por exemplo, o nome mais famoso, Erasmo de Roterdã. Ele produziu um Novo Testamento estudado, onde ele estudando o Novo Testamento e comparando com o discurso oficial da igreja, ele percebeu várias incongruências. Por exemplo, o fato de que, para o católico, o casamento é um sacramento, ali nasceu de um erro de tradução. Então ele vai fazendo várias críticas. Ele escreve o livro dele mais famoso, Elogio da Loucura, onde existem críticas. Você tem uma outra pessoa, no outro contexto, um outro estudioso, Maquiavel, que escreve O Príncipe. E a ideia, a questão que ele trabalha no Príncipe é quais são as características de um líder, verdadeiro líder, de um príncipe. O príncipe, um verdadeiro líder, deve ser mais amado ou mais temido. E ali no meio disso tudo, ele também faz críticas ali a tudo que está acontecendo. Os últimos três séculos da Idade Média também são marcados pela chamada Pré-Reforma. Um período em que se iniciou a luta pela restauração do culto, da pregação, do sacerdócio e da tradução das escrituras, combatendo ensinos corruptos. Nesse contexto, alguns nomes se destacam. Então você tem o John Wycliffe, católico, nunca saiu da igreja católica, morreu na igreja católica, mas ele era um professor de filosofia e teologia na Universidade de Oxford. E estudando as escrituras, ele defendia que ela deveria ser traduzida na língua do povo, que a salvação é pela graça, é pela fé em Cristo, que você não precisa de indulgência para ser salvo. Ele está ensinando alunos de Oxford. Os alunos são formados e vão cada um para o seu lugar com essas ideias. Uma das pessoas que foi influenciada por ele foi John Huss, na região da Boêmia. O mesmo tipo de pregação. Isso vai incomodando o clero. Você tem na Itália também o Jerônimo de Savonarola. Ele era mais um agitador político, mas também que tinha essas ideias. Ele discordava de vários preceitos ensinados pela igreja católica. Então você começa a ter um movimento dentro da igreja católica de contestação teológica. Mas John Wycliffe morre, chamada a morte morrida, ele morre de causas naturais. Mas o seu discípulo John Huss, ele prega essas suas ideias, ele é perseguido, ele é convidado a se retratar, ele não se retrata e ele é morto na fogueira. E quando eles ficam sabendo, as autoridades católicas, que o John Huss só tinha essas ideias por causa do seu líder, o John Wycliffe, o que eles fazem? O Wycliffe já está morto. Eles, numa cerimônia oficial e pública, para impetrar medo no povo, eles desenterram os ossos de John Wycliffe para serem queimados, jogados no rio, e deixando bem claro, se você segue as ideias dele, você também vai ter o mesmo fim. Só que o movimento já está se alargando cada vez mais. Você tem uma sede espiritual muito grande, um vazio espiritual muito grande, uma igreja que não ajuda em absolutamente nada e novas ideias circulando. Aí você tem uma invenção fantástica, a tal da imprensa móvel, com Johannes Gutenberg. Então, numa época em que você tem ideias circulando, você tem agora uma forma, uma tecnologia para registrar, imprimir essas ideias e veicular. Então, o mundo está sendo preparado para uma coisa que vai acontecer daqui a pouco. Que série bonita, né? Estou entusiasmado aqui para mostrar para vocês, até o fim, todos os episódios da série A História do Cristianismo. Ela tem um tamanho um pouco maior, mas o Moisés, que é o nosso editor, está cortando aqui em pedacinhos pequenininhos, para que você possa acompanhar aqui, episódio a episódio, do Palavra e Viola. Então, não se esqueça, se você já quiser assistir ela na íntegra, acesse o site, o YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E lá nas playlists você vai encontrar, então, a série documental A História do Cristianismo. Combinado? A Palavra e Viola continua agora com a leitura da Palavra. Vamos ler o Salmo 124. Eu gosto muito dos Salmos de 120 a 134. São Salmos de Romagem, ou Cântico dos Peregrinos. E o Salmo 124 está nesse rol de hinos do povo de Deus, que eles cantavam durante as suas romagens, as suas peregrinações, até Jerusalém. Deus, o nosso protetor e libertador. É o Salmo 124. Eu vou ler com vocês os oito versículos deste Salmo. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. 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 Toda língua confessará o Senhor Todos os joelhos se dobrarão Mas aquele a quem Deus expor O tesouro maior terá Toda língua confessará o Senhor Todos os joelhos se dobrarão Mas aquele a quem Deus expor O tesouro maior terá Pois é, a gente terminou o último versículo do Salmo 124 Falando que Deus é o Criador dos céus e da terra E agora a gente vai ver as belezas que o Criador criou Para que os nossos olhos pudessem contemplar a sua glória Está no ar as digitais de Deus É isso aí Deus dá um show exuberante E a natureza testifica o nosso Criador Então você que tem uma foto bonita aí Na câmera do seu celular Manda para a gente para o WhatsApp 19997028992 Nós estamos esperando a sua participação Nas digitais de Deus Bora continuar o Palavra e Viola Agora com o pastor Arival Dias Casimiro Meditando nas promessas Alô você, nós estamos aqui Meditando nas promessas de Deus Mais um dia Mais uma oportunidade de viver De desfrutar das coisas boas E também de viver o nosso relacionamento pessoal com Deus E hoje eu quero ler aqui Salmo 40, versículo 3 Quando o salmista diz E me pôs nos lábios um novo cântico Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão essas coisas Temerão E confiarão no Senhor J.R. Miller Ele diz que um versículo da Bíblia Pela manhã Pode tornar-se uma bênção Para o dia todo Ele pode cantar no coração Com uma doce canção Desde a manhã até a noite Esse versículo é maravilhoso Porque A partir da nossa experiência com Deus E a experiência aqui É uma experiência de livramento Quando o salmista é tirado Um poço de lama de perdição E de ter os seus pés firmados na rocha Ele diz que Deus pôs música Louvor cântico No seu coração E aqui são três lições Que eu queria deixar Ele diz assim Primeiro ele põe um novo cântico Essa expressão Louvor aqui é um adjetivo Que fala quanto a origem E a qualidade É uma espécie assim De melodia que vem do céu É um louvor Por isso que a gente pode Pegar um hino Que foi composto Dezenas de anos atrás Se você cantar aquele hino E aquele hino ser real E ser vivo para você Naquele momento Porque Deus é que está colocando Um novo cântico No seu coração E na sua boca Em segundo lugar Diz que ele põe Um hino de louvor E se você Sabe um pouquinho Da definição Da palavra Louvor Significa elogios E se dirige justamente Para Deus O louvor sempre é Para apreciar Algo Que Deus fez É para elogiar Algo que Deus De fato Ele é Então Deus Sempre coloca Um novo cântico E esse novo cântico Tem essa característica De ser um cântico De louvor E de gratidão A Deus Mas em terceiro e último lugar Essa música é Uma música Impactante Porque ela é Um testemunho Diz assim Muitos verão Essas coisas Temerão E confiarão No Senhor Aqui De fato O louvor Revela A salvação A salvação Que Deus Realizou Na nossa vida O que Deus Faz por nós Poderá Através Do louvor Impactar A vida De muitas Outras pessoas Quantas pessoas São impactadas E transformadas Através De uma música De um louvor De algo Que Deus Fez Na vida De uma pessoa Então Que Deus Nesse dia Possa Colocar O seu coração E nos seus lábios Um hino De louvor Ao nosso Deus Um novo cântico De louvor Ao nosso Deus Tá bom? Grande abraço Deus te abençoe Obrigado Obrigado Pastor Eval Tamo junto Até a próxima edição Do Palavra e Viola Agora você Fica sabendo Das novidades E dos lançamentos Da editora EZON Coisa boa Chegando aí Na quarta obra Da série Relevância O reverendo Arival Dias Casimiro Traz um estudo Completo A partir da Cosmovisão Cristã Sobre o aborto Com racionalidade Amor E misericórdia Usando relatos E instruções Bíblicas O autor Lembra onde A vida humana Começa Destaca O valor Que Deus Dá a todos Os seres humanos E explica De forma clara Qual deve ser O papel da igreja Diante do fato A obra ainda Traz um chamado Urgente A igreja Da atualidade Que cada vez mais Precisa se levantar Como agente Contracultural Em tempos Em que a liberdade Sexual E a banalização Da vida Tornaram-se Bandeiras firmes E constantes Em nossa sociedade Visite a Livraria EZON Na igreja Presbiteriana De Pinheiros Ou acesse o site www.editoraesion.com.br E adquira O quarto livro Da série Relevância Exion A sua editora Missionária Mais um livro Da série Pastoreio Aqui pra você Que adora Essa série De livros Curtinhos E muito profundos Do pastor Aribal Dias Casemiro Ó O privilégio Da oração Da oração O Rodrigão Vai fazer um close Pra gente Tá legal O Matheus Nos cortes E o Rodrigão Aqui no close Dando um show Pra vocês Desfrute O privilégio De falar De falar com Deus O privilégio Da oração É o livro Da série Pastoreio Do pastor Edival Dias Casemiro Que está disponível Aí no site Da editora Exion www.editoraesion.com.br Acesse lá Editoraesion.com.br Coloque o cupom VITORQV10 Na área dos cupons E você terá 10% de desconto No site da editora Combinado? Agora as notícias Diretamente do campo Missionário A Igreja Presbiteriana De Pinheiros Tem 118 anos De história Na pregação Do Evangelho E hoje Conta com mais De 4 mil membros Somente na sua sede A programação Inclui 4 cultos Em escola bíblica Aos domingos Além de cultos Em outros dias Da semana É uma igreja Ativa Na vida De crianças Adolescentes Jovens Adultos E idosos Conta com Sociedades Internas Grupos De pastoreio Corais E diversos Ministérios E departamentos Que promovem Integração Oportunidades De serviço E comunhão Segundo a sua Visão missionária A IPP Criou a própria Agência de Missões A JMP Ela já organizou Mais de 50 igrejas Nos últimos anos E hoje Desenvolve 111 projetos No Brasil E em outros Países do mundo Incluindo Plantação E revitalização De igrejas São mais São mais de 95 Missionários Apoiados E dezenas De templos Construídos Através De parcerias Ação Social Também Faz parte Deste trabalho São milhares De cestas Básicas Distribuídas Todo mês Para entidades Que atendem Pessoas Em vulnerabilidade Social E diretamente Para famílias Em situação De risco No nordeste Do país E até Em outros Países A igreja Promove A campanha De perfuração De poços Artesianos Só nos últimos Dois anos Foram mais De 250 Comunidades Que tiveram Acesso A água A dignidade E principalmente Ao evangelho Outras frentes Incluem Atendimento Médico E odontológico Em comunidades Carentes Através Do projeto Servir E atuação Efetiva Na Cracolândia De São Paulo A igreja Presbiteriana De Pinheiros Também investe Em educação Desenvolveu A plataforma EAD Pinheiros Onde são oferecidos Treinamentos Para o trabalho No reino Mantém Escolas De teologia E aconselhamento Bíblico E ensino superior Através Do Polo EAD Pinheiros Em parceria Com a Universidade Mackenzie A editora Ezion É outra Frente De evangelização Ela vem Se firmando Cada vez Mais no mercado Com lançamentos De clássicos Da literatura Cristã E novos Títulos Quatro anos E quase um milhão E meio De seguidores São 24 horas Por dia No ar Mais de 30 Programas E podcasts Os contos E eventos Da IPB Também são transmitidos Ao vivo Só em junho Deste ano Foram mais de Um milhão De horas Exibidas E mais de Três milhões De visualizações No canal Após 118 anos A IPB Avança Para novos Desafios Com a construção Da tenda De adoração E do seu Novo tempo E propagar A palavra De Deus Com fidelidade Por meio Da exposição Bíblica Vai ser Sempre Seu princípio Fundamental Igreja Presbiteriana De Pinheiros A sua Grande Igreja Dicionária Alô Pastor Mariano Tamo junto Muito bom E eu quero que você Possa acompanhar o programa Café Prós e Missões Todas as terças e quintas Às sete e meia da manhã Aqui na IPP TV Tá bom? Café Prós e Missões Com o Pastor Mariano Você acompanha também Todos os trabalhos Da Junta Missionária De Pinheiros Assim como a gente Acabou de ver aqui Palavra e Viola Vai terminando Mais uma edição Mas eu sou muito grato A Deus Pela sua companhia Até aqui Deus abençoe você E toda a sua família Quero te fazer um convite Para se inscrever No nosso canal Do Youtube Vitor Quevedo TV Ela tem mais de Trezentos vídeos Com louvores Ao som da Viola Caipira E também No nosso Instagram Arroba Vitor Quevedo Manda uma mensagem Para a gente lá Que a gente responde A sua interação Aqui no nosso Palavra e Viola Combinado? Deixa eu pegar a Viola aqui Vamos cantar uma canção Para terminar o nosso programa Não fica bem a gente Passar ver O Seucaristia Ainda mais quando Se sabe o que fazer Ele não se faz O fruto do amor de Cristo Fruto do seu compromisso Vendeu um homem O que tinha Vinha partir Era o seu nome O carinador Natural de Chipre Também chamado De José Das consolações Homem bom e piedoso Cheio de temor e fé Homem de Deus E quando o salvo O nome deu-se a Cristo E faltou um amigo Alguém que fosse companheiro Fonte de consola De abrigo Como fruto do amor de Cristo Fruto do seu compromisso Foi um homem procurado Dando-lhe a mão Era o seu nome Era o seu nome E quando a igreja Se espalhou por todo o canto Que havia Por convidência Por convidência sim Por mão de Deus Chegou a antiofia Precisando de um pastor De almas Mesmo de um pastor De homens Foram procurar Foram procurar Aquele que Deus Que Deus Que você seja assim Para a sua vida Ainda aqui Jesus te abençoe Até a próxima Tchau, tchau Palavra e Viola Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau